Salve rapaziada do blog do Tibó, beleza meus queridos? Thiago Ramos, de volta com as reviews aí, eu dei um tempo afastado devido a alguns probleminhas, mas já de volta, agora com força total com as reviews aí, e hoje trazendo o Don Ruka Conde, tá? Vai ser a review de hoje do Narguilha e da Don Ruka, agradeço ao Henrique aí, que eu tive com ele lá na Expo e trouxe pra estar testando e passando pra vocês o feedback por review, beleza? Agora vai pra aquela parte aí mais técnica, onde eu vou mostrar ele na mão, falar um pouco das particularidades dele aí, e na volta eu já falo dele em uso, como que ele funciona, se vale a pena a compra aí, se tá tão de um narguilha aí de plástico, se vale a pena a compra ou não, principalmente pra galera que tá começando, já começar com um narguilhinho barato e de qualidade, por que não, né? Então vamos lá pra parte técnica, daqui a pouco a gente volta. Agora aqui é aquela parte mais técnica, onde eu mostro aí o narguilha já desmontado, apesar dele não ter muito o que desmontar, mas já vou falar um pouco mais sobre isso. Então tá aqui a review de hoje aí, Don Ruka Conde, ele tá já aqui, que a única parte que desmonta é o respiro, mas ele tá aqui na minha mão. Ele tem um espaço bem bacana, tá? Do apoio pro prato e o encaixe de mangueira, então você não vai ter grandes problemas em, se quiser colocar um prato maior, que não vai acontecer aquele problema de bater, né, a contrapiteira no tamanho do, dependendo do tamanho do prato que você colocar, beleza? Ele é um narguilhinho já de coração adutado, então facilitando assim, tanto no fluxo pra mangueira, como na purgada do respiro, tá? Ele tem uma funcionalidade muito bacana. É um fluxo padrão, tá? Bem agradável e pra mim, bem leve, tá? Ou o padrão nacional, como muitos aí já conhecem, que é aquela coisa que não muda muito, tá? Então tá ele aí, a única parte que desmonta, como falei, eu respiro, ele é de encaixe, tá? Não é rosqueado. Tá aqui na minha mão o logozinho da marca, tá? Aí bem bacana. E a bolinha de plástico também, tá? Aí vai ser só encaixar com a tampinha, vai travar e já era. Beleza? Então tá aí um narguilhinho super bacana, tá? Ele é todo feito com material atóxico aí, tá? Você não vai ter problema de tá fumando em algum tipo de material ruim, prejudicial pra sua saúde, tá? Então é um material que é apropriado para isso, tá? Em relação a gosto, até pela downstand dele ser de plástico. Bom, até o momento eu tenho usado ele bastante, tem sido meu narguilha aí pro dia a dia. Até agora nenhuma reclamação em relação a algum gosto de alguma essência que tenha ficado, tá? Segundo o próprio Henrique, a fundição desse produto utiliza o mesmo material aí que é feito os jarros dos liquidificadores, tá? Então é um material que já é propício a não se pegar gosto. Então é basicamente o mesmo produto, a mesma fundição. Então por isso que a gente não tem essa emissão dos gostos aí, dos sabores que a gente for fumando durante as sessões. Beleza? Então vamos voltar lá pra aquela primeira parte onde a gente já tava fumando. Pra gente falar um pouco mais da funcionalidade dele já, propriamente dito, em uso. Salve rapaziada! Voltei aqui depois daquela parte explicativa aí, mostrando um pouco do narguilha na mão, dizendo aí um pouco mais sobre ele. Agora vamos falar dele em questão aí de funcionalidade. Lembrando o setup de hoje, é o Don Ruka aí, a Estenha. O Don Ruka é o modelo Conde. Base da Luna, a piteirinha aí, a contrapiteira também da Don Ruka, usando o conduíte aí da Wuk. Pratinho Nefos, o Roche da Anark, que eu também vou estar trazendo o feedback dele em review. Tô fazendo alguns testes aí, um Rochezinho super bacana. Alumínio aí da Predator, três peças de Tom Cocote aí cilíndrico, tá? Tô fumando aí uma Canemitezinha só pra ter o que fumar, fumando aí mais ou menos uns 10 minutos. E vamos lá, falar um pouco do narguilha aí, em questão de funcionalidade. A puxada aí, bem leve, padrão nacional, como eu falei aí na parte técnica dele aí, tá? O coração dele é adultado, então ajuda bastante, evita que fique subindo água pra mangueira. Eu não tive esse problema, você colocando um nível aceitável de água ali, um nível padrão, um dedo, um dedo e meio. Não tive esse problema de tá subindo água pra mangueira. Não sei se vai dar pra ver aqui na base. Duas purgadas aí é o suficiente pra você tirar, eliminar toda a fumaça que fica reservada aí no vaso, tá? Super leve, não tem o que falar. É um narguilha aí de qualidade muito bacana, principalmente pra galera que tá começando. É um narguilha super barato, se eu não me engano, lá no site do Tio Bog, você vai encontrar as tenhas aí a 50 reais, tá? Vou tá deixando o link aqui na descrição do vídeo pra você que quiser ir lá dar uma olhada. Tem diversas cores, tem rosa, tem ele transparente, que é esse meu. Tem azul, se eu não me engano, tem preto também. Diversas cores você vai encontrar lá no Tio Bog. Dá uma olhadinha. Como eu falei aqui, ó, o espaço entre a contrapiteira e o prato é bacana. Então, pra galera que curte colocar um prato grande, esse prato aqui nem é tão grande assim, mas dá pra ver que é super confortável. Você não vai ter aquele problema de ficar batendo. Então, pra galera que curte aquele prato bem grande, não vai ter grandes problemas, tá? E é isso aí. Um grande ponto aí a se tomar cuidado é que é um narguilha de plástico. Então, vamos evitar aí deixar o carvão muito tempo em cima do prato, principalmente muito próximo aqui do rocha. Se for deixar, procura deixar ele mais pra ponta. Ele me garantiu que não há como se deformar aí o material, mas mesmo assim, um pouquinho de cuidado. É sempre bom pra você não ter algum problema aí com deformidades aí no material, principalmente aqui no encaixe de rocha ou até no próprio suporte aí do prato, tá? Então, vamos evitar, vamos colocar ali mais pra pontinha pra gente estar evitando. Não é bom dar sorte pro azar, né? Então, é isso aí. Fica a minha review de hoje, um narguilhizinho super bacana pra você que tá começando ou pra você que já tem aí, seu narguilhinho, quer adquirir um novo aí. Super recomendo, uma pecinha super bacana aí, até pelo seu custo-benefício. E é isso aí. No mais, curte a review aí, compartilhe, ativa o sininho aí de notificação pra você sempre se manter informado. Show! Valeu, galera! Boa semana pra todos, é nóis e vamos fumar que é o que importa, não é não? Valeu!